Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela segunda vez no canal Este jogo chamado Insatiable Nesse jogo você é uma minhoca carnívora Onde você precisa comer seus inimigos, ficar gigantesco, comer todo mundo e vencer a partida O link do jogo está na descrição, ele está disponível para Android e iOS Bora dar um play e bora jogar Seguinte, tem várias skins aqui maneironas para a gente liberar As skins premiums e tenha também as skins de veterano Onde você consegue de acordo com o teu level Bora dar um X aqui, coloquei meu nome é Abut e bora dar um play Seguinte, estou jogando aqui no celular, eu controlo aqui no joystick E dou o bust apertando aqui E eu tenho que vir comendo as minhoquinhas pequenininhas Para depois aumentar e ir comendo as gigantescas Então a gente vem aqui de boinha, vai comendo as minhoquinhas e vai crescendo Tem uma gigantesca aqui, a gente vem aqui e come a rabeta gigantesca dela Estou com 246 pontos, dá um bust, dá outro e mata ela Se você pegar e comer a cabeça dela, você mata ela E vai vencendo a partida Vai ficando gigantesca E você amiguinha? Opa! Eu estava em York aí Estou em quarto lugar, terceiro lugar agora E cá meu aqui Aqui ó, você vai pegando as migalhinhas Vai pegando aqui, dá um pulo Ô louca, ela fugiu Não! Alguma comeu, eu morri! Caraca, velho! Beleza, consegui ficar gigantão Cheguei em segundo lugar, só que eu morri Porque veio uma maior e me comeu Não sei como, mas me comeu E vamos para mais uma partida Pegando as migalhinhas aqui Tem que tomar bastante cuidado com a rabeta, cara Porque essas minhocas aqui são loucas para comer as rabetas das outras minhocas, né? Foi! Matei! Matei gigantona! Pegou tudo na massa! Sai daqui, pequenininha! Eu vou morrer também Sai daqui, cara! Haha! Matei! Boa! Sai! Estou gigantão! Morreu também! Caraca, velho! Tem que ser muito esperto nesse jogo Porque se alguém morder a tua cabeça, você morre, né? Então, antes do cara morder a tua cabeça, você tem que morder a dele, né? Estou em terceiro lugar Vamos voltar aqui perto da minha rabeta, né? Porque esses caras são tudo loucos E estou com quase 500 pontos Sai daqui! Sai daqui! Comi! Beleza! Ó, cada dash que eu dou, eu perco um monte, velho Eu perco 20 pontos Vamos parar de dar dash, isso é louco Perde muito ponto, velho Vamos pegando aqui Meu recorde foi 455, né? Matei! 530 Começa, amiguinha Eita! Vou voltar e comer meu corpo aqui de novo Que serelepa, velho Vai morrer também Não morreu! Pera aí Morreu agora Hahaha! Mas, ó, eu usei dash e já estou com 400 pontos de novo, velho Que que é isso? E se você gosta desse tipo de jogo no canal Já vai deixando aquele like E eu morri Caraca, velho Como assim? Matei! Boa! Pega aqui também Eu estava gigantesca, velho Vou crescendo Minhas garras maneironas aqui Que cortam tudo as minhocas Sai! Ai! Beleza Sai! Não! Comeu metade de mim! Cara, esse joguinho aqui é muito frenético Se você está de boa do nada Vem uma minhoca Corta você e te mata Olha isso! Morri! Vamos voltar Vamos lá, But Não morre para essas minhoquinhas, cara Aqui, ó Peguei Beleza Cortei metade É muito fácil uma pequenininha conseguir matar uma gigantona, velho Basta você pegar, cortar metade dela Você vai crescer E depois você pula para cima dela Que você mata, velho 200 pontos Meu recorde foi quase 600 pontos, eu acho Ô, louco Morri de novo Ô Vamos lá, velho Vamos lá É joguinho frenético Ele é online Esse joguinho aqui é online Por isso não é tão fácil Quase 200 pontos Sai pequenininho Se for cara a cara Ganha o que tem a cabeçona maior, velho Quem tem a garra maior Consegue comer Quem tem a garra menor Ou melhor O score, né O score é o teu tamanho E galera Se você gosta de vídeos assim De minhocas maneironas Aqui no canal Deixa aquele like Teu like me ajuda demais Deixa aquele like Caraca, velho Tá muito difícil crescer Vou comer aqui a gigantesca Vem cá, gigantesca Não Nossa Me lasquei Me lasquei, velho A gigantesca cortou tudo do meu tamanho Não Nossa Não tem mais nada Pega aqui Sai daqui, velho Sai Vai, vou morrer Pega, 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 pega Vem aqui nessa também Nossa, velho Tá muito difícil Presta atenção, Abute Essas minhocinhas aqui Tão demais, cara Tão muito comilona Ganhei, ganhei Vai, besta Vai, besta Eu comi também Tá zoando Vamo lá Não Hahaha Não, vamo voltar Vamo voltar rapidão já Sai daqui Peguei uma Nossa, essa é grandona Pega ela também Eu tô enjoado dessa skin verde Eu quero outra skin Essa skin verde não vale nada Minhoca Que tem uma fome do caramba Hahaha Não, 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 não Desvia Pera aí Esse jogo aqui você tem que ter muita habilidade, cara Não é fácil não Cês tão vendo que eu tô morrendo várias vezes A partir de 300 pontos É muito difícil sobreviver Gastei ponta à toa aqui Peguei, cortei Nossa, grandona Consegui 400 pontos Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, essas minhocas cinza aqui São as piores, né São iniciantes As outras já são leve avançado já Nossa Eu comi ela e ela me comeu Haha Vamo lá, vamo lá Vamo voltar e tentar pegar ela aqui Sai daqui, pequenininha Sai Ih, lascou Meu Deus do céu, velho Peguei Tava com a boca maior 200 pontos de novo Eu quase cheguei a 400 Agora já tô com 250 de novo Nossa, que kill Que kill, que kill Pula em cima dela, beleza 300 pontos Pega a Azuzona aqui também O negócio é ir usando o Dash, né Porque daí fica um jogo bem mais legal Você não usar o Dash Fica chato e vem uma mioca e te mata Só que usando o Dash você perde muito ponto, velho Não se esqueça que esse jogo aqui tá disponível para iOS e Android No computador só tem a versão A versão grandona dele lá Aquele Insate que eu já joguei com vocês Vocês gostaram demais também Mas essa daqui é a versão de celular Que é bem legal também, velho Os efeitos são bem legais A minhoca é comilona também Ela acaba com as outras minhocas, né Só que é bem difícil você se manter grande, cara Bem difícil mesmo Ó, tô em segundo lugar Tô tentando procurar o primeiro lugar Só que eu preciso usar o Dash o tempo todo Peguei, beleza Come daqui Sai daqui Ela ia tentar me comer Primeiro lugar, velho Consegui o primeiro lugar Mano, essa minhoca ela é fatiadora, né Ela fateia tudo, velho Pula pra cima dela Beleza Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Come, come Por quê? Come, come, velho É um tal de come, come aqui, ó Uma minhoca cortando a outra Comendo a outra Então comenta aí embaixo nos comentários Se você assistiu o vídeo até aqui Come, come Beleza? Cara, será que eu vou conseguir 600 pontos? Não vamos mais usar o Dash Vamos proteger nossa rabeta aqui Já tá vindo uma minhoca ali, ó Que espertona Curtou tudo eu de novo Que minhoquinha chata Pode cortar também Vai morrer Quando eu paro de usar meu Dash Vem uma minhoca serelepa e consegue me cortar Isso não é possível uma coisa dessa E agora eu perdi Eu perdi Consegui liberar a nova skin aqui, ó Que não vale nada, né? A mesma coisa só muda um pouquinho a cor Mas galera, consegui chegar no level 7 Se vocês deixarem bastante likes nesse vídeo Eu vou trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal Vou conseguir todas essas skins aqui O próximo vídeo já vai vir com todas essas skins E vou pegar as skins de veterano Não sei até que leve Vamos ver Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Não se esqueçam de comentar nas palavras secreta Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e... Tchau 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 Tchau